Olá, criançada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de recriação da professora Dayane. No vídeo de hoje, venho propor para vocês o Futepou, isso mesmo. É uma brincadeira fácil, rápida e divertida que a professora Dayane trouxe aqui para vocês. Achei muito divertida, muito legal. Então, você vai chamar quem está aí na sua casa, mamãe, papai, tia, 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 vovô, vovó, vai arrastar o sofá e vem brincar com a professora Dayane. Vou ensinar para vocês. Os materiais são muito simples, você tem aí na sua casa. E é isso, pessoal. Curioso! Então, vem comigo com a professora Dayane e vai explicar para vocês como funciona o Futepou. Tudo que você precisa é uma folha de sofí de papel A4 ou uma folha maior, se você tiver, canetinha, canetão, lápis, régua, uma tampinha de garrafa e só dobrei a folha ao meio e marquei o meio do campo. E agora vou traçar. No tamanho da régua mesmo, vocês podem ir traçando linhas. Então, vou traçar uma. Tracei quatro. E aqui eu vou deixar o espaço para fazer o gol, tá, pessoal? Vou deixar o espaço para o gol. Deixar um espaço aqui para o gol. Vamos já ir fazendo com a canetinha para ficar mais rápido para vocês, ó. Então, passei aqui. Pronto. E aqui é o gol. Mesma coisa do outro lado. Pronto. Pronto. Tchau. E aqui eu vou marcar o meio, né? O meio de campo. Pronto, pessoal. Fiz aqui o meu campinho de futebol. Ficou assim. Estão vendo? Aí eu escrevi gol aqui. Coloquei um pouquinho de L a mais pra dar uma ênfase no gol. E agora é o seguinte. Supondo que eu estou jogando com alguém. E aí vocês vão tirar o pedra, papel, tesoura pra ver quem começa. Então vamos lá. Vamos supondo aqui que eu estou com alguém, né? Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Vamos supor que eu estou em dois aqui, né? A pedra ganhou. Então eu ando uma casinha. Então vamos de novo. Ganhei de novo. Vou andar mais uma linha. Tá vendo? Ó. Tesoura cortou papel, então volta. Quando o outro ganha, você tem que voltar. Vai indo pro campo que tá ganhando. Então tira, não joga em pó. Ganhou. De novo. Ganhou. 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 Volta pra cá. Então, pessoal. Vocês vão avançando a casinha aqui, ó. Pra vocês, ó. Vão no joga em pó. E vão indo, ó. E ganhou. Então supondo que aqui, né? Desse lado vai começar a ganhar, ó. Vamos ver se vai começar a ganhar mesmo. Hum, pedra, papel, ou tesoura. Vamos lá. Então tá ganhando. Né? Tá ganhando. Então supondo. E continua ganhando. Supondo que ganhou. Fez gol. Marcou um ponto. Ok? É isso. Vocês vão, então, andando aqui, ó. As linhas conforme vai ganhando no joga em pó. Vai voltando. Pro campo do outro. Até chegar no gol. Esse, então, é o futepou. Olha aqui que simples. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Viram como é simples pra se divertir, pra brincar? Com materiais que a gente tem em casa. É. A professora Day pensa em tudo. Bom, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Comenta aqui embaixo o que você achou. Pode mandar fotos e vídeos pra gente lá no nosso grupo do WhatsApp. Isso é muito importante pra nós. Ter o retorno de vocês. Porque tudo é feito com muito carinho pra vocês. E se você não tá no grupo, pode deixar aqui nos comentários. Compartilhe também com um amiguinho, com um familiar, que você queira apresentar essa brincadeira e fazer. Tá bom? E é isso. Não percam as próximas aulas. Tá cheio de novidades pra vocês. Um beijo e até a próxima.